Porteiros de Portugal No mal vem ao lugar Há festa e alegria É belos todos dançar Uma noite até ser dia É belos todos dançar Uma noite até ser dia Em Portugal há magia Quando chega o verão E em qualquer rumaria Há sempre um acordeão E em qualquer rumaria Há sempre um acordeão É grande animação Deste povo português E a nossa imigração Está de férias outra vez E a nossa imigração Está de férias outra vez Acerta o passo Vai derramar Anda lá Do hogar bojeres Do interior para o mar Há sempre um bom português Para o fado cantar Há sempre um bom português Para o fado cantar Vai a santinha rezar Na capela Ave Maria A noite é pra bailar No terreno até ser dia A noite é pra bailar No terreno até ser dia